O que vai permitir ao Vitória ter que andar atrás dos jogos em casa tem que ser jogos para equilibrar e para conseguirem ganhar e ganhar a Vitória era muito importante na terceira jornada. A Ivante novamente. O gênio à equipa do Imortal. Rodar Reisante, mão esquerda e grande. Com esta surpresa acaba por condicionar o ataque do Jogueira mas agora Reisante com a falta e o sexto. A abrir o marcador para o Jogueira. Vamos aqui ali a ajustar. Devere ainda tenta o ok. Bola para o lado para Reisante. Bem trabalhado. Grande bola. Bola para o Jogueira. 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 que não pode contribuir. Reisent está assim. Mesmo de mão quente, imagina-se, dez triplos falhados para o Alvarense. Quem diria que já levam três nessa segunda parte. Reisent na resposta, a cair. Fantástico agora, este momento da partida. Melhor Alvarense defensivamente, sempre com esta surpresa que acaba por condicionar o ataque do Jogueira. Mas agora, Reisent com... Toni. Bola para o Reisent. Arriscar o triplo. E cai, bomba! Triplo para o Reisent. ... Balón. Bola para o Reisent. O triplo. E cai, bomba! Triplo para o Reisent. ... para arrancar. Moisés vai lançar três. Não, acalma o jogo. E o Reisent vai lançar, pois. Estava na cara. Estava na cara, mas agora marca um em quatro. ... Agora contra a zona. Vamos ver, mas... Bola para o Vitória. E o Vitória vai ter que ser deixos com tempo para marcar. Agora contra a zona. Vamos ver, mas... Bola para o Vitória. E o Vitória vai ter que ser deixos com tempo para marcar. Sim. 71. 58.